Salve, salve, fãs de esporte, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Puxete SPN, aquele episódio especial do fim de semana, bola de cristal, aqui ó, nossa preparação para a rodada do Campeonato Brasileiro que rola no final de semana, esse final de semana, décima segunda rodada, e a gente faz essa competição interna aqui entre os quatro integrantes do Puxete SPN para ver quem é melhor de palpite, já é nosso terceiro ano, terceira temporada do Bola de Cristal aqui no Puxeta, toda briga ali pau a pau para saber quem vai levar, às vezes o Dimas acaba caindo um pouquinho na reta final, mas acontece, né, o que importa mesmo, meus caros amigos, vou pedir até para o meu diretor e para a minha diretora colocarem os quatro aqui na tela. Eu estou subindo, eu estou subindo. Você realmente está subindo, só queria falar isso. Está subindo, parabéns, mas olha, Dimas, eu estou sofrendo aqui na minha colinha. O Chico Gilberto está devagar, eu estou subindo. Sabe o que é? Sabe o que é? Vou falar a verdade aqui. Eu sei que daqui a duas semanas eu vou entrar de licença, eu provavelmente não vou mais participar do Bola de Cristal, então por que eu vou ficar me desgastando, entendeu? Eu estou desmotivado, estou com o salário atrasado. Mas sabe o que o Chico faz, Dimas? Ele vai lá, ele coloca aqueles experts que chegam aqui e acertam nove palpites de dez. Aconteceu isso na temporada passada, né? Já teve isso, é. Aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário, zero de dez, que é mais difícil do que acertar dez. Zero de dez é maravilhoso. É mais difícil do que acertar tudo. E acertar sete. Sete de dez é bom, hein? Sete de dez é muito bom. Alto aproveitamento. Alto aproveitamento. Foi isso que eu fiz na rodada passada. Na última rodada, que foi a décima, né? A décima primeira foi no meio da semana, mas na décima rodada eu fiz sete pontos, cheguei a 43. O Dimas fez seis pontos, chegou a 38. O Chico acertou quatro, foi para 36. E o Jonatas, que era o nosso líder, só acertou três, parceiro. Três. E ficou com 40. Então, só para recapitular, eu, 43. Dimas, 38. Chico, 36. E Jonatas, 40. Ainda está nivelado, ainda tem briga com tudo que é lado. Mas antes da gente voltar, Johnny, a gente cobra tanto dos times que tiveram dez dias para treinar na data FIFA, serve para a gente também, né? Vamos ver quem entendeu o campeonato agora na volta da data FIFA. Quem vai bem na próxima rodada. Quem está com tag, quem não está. Aqui tem bons jogos, hein? Bons jogos. Inclusive, o primeiro confronto já é maravilhoso para a gente testar esses atributos que a gente estudou. Atlético Paranaense, que agora não tem mais Felipão, né, Dimin? É, então. Perdeu a aula. 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 Aliás, ainda bem... Quinta-feira, quinta-feira aprontou, né, Dio? Prontou, né, Dio? Olha lá. Opa! Opa, quinta-feira foi pesada. A quinta-feira foi dura. E a Caixinha de areia e tem o Pedro Caixinha que, né, está fazendo um belo trabalho no Bragantino. Meu time foi encaixotado. É isso. Vamos lá. Dimas, você quer começar? Começa, pô. É a última vez que eu falo isso sobre o Furacão, tá? A última vez. Mas eu acho que ainda tem um resquício ali, porque as coisas não saem rápido, né? Tem um último resquício do escolarismo preso no clube, que eu acho que vai reverter... É a última vez, acabou, acabou. Então o Atlético ganha esse jogo ainda. Um resquício final do escolarismo. Eu não gostei do que eu vi contra o São Paulo, o Atlético Paranaense, não. Achei que, pelo que o São Paulo não jogou, o time tinha tudo para ganhar no Morumbi. Não aproveitou. E suposto, também não é parâmetro a gente ficar analisando a vitória do Corinthians contra o Santos, com todo respeito. Exato. Então eu vou de Atlético nesse jogo. Joga em casa. Quer ver o João? O João vai repetir o mantra aqui, ó. É, aqui é ela. Aquele discurso, Jonathan. Cara, eu até faria isso. Eu até faria isso. Mas, ao meu ver, esse é um momento um pouco confuso do Atlético, cara. Eles se perderam um pouco no planejamento. Eu não sei muito bem o que esperar do Atlético. E aquilo, né? Deu tempo para o Lucha trabalhar, ele trabalhou. Eu vou de 1x0 Corinthians aqui. Olha! Olha o Lucha, meu. Trabalho do Lucha, hein, velho? Quem melhor aproveitou a data FIFA, né? Pois é. Deram tempo para o homem, ele trabalhou. Eu amo o Lucha, cara. Sério. Ô, Joe, é Metallica isso aí, cara? É Metallica? Metallica. Ride the Light. Olha o garoto, hein? Que isso. Não é tão legal, né? Não é tão legal. Sabe muito? Sabe muito? Não é um fundo de campanha. Vamos lá, eu vou... É um pouquinho triste, mas tudo bem. Eu quero saber a opinião do Joãozinho sobre esse jogo aí. Ah, agora eu vou precisar roubar 30 segundos do Puxete SPN para fazer uma leve crítica ao Dimas. O Dimas é aquele roqueiro velho, chato, ao contrário. Que tem aquele roqueiro velho que fala que não pode ouvir pagode, não pode ouvir outras coisas. O Dimas é o contrário, tá ligado? Não, não, não. Eu gosto de Lagang. Fora isso... Ô, galera! É isso que eu vou me as pernas, cara. É isso que eu vou me as pernas. Um beijo no seu coração. Cara, vamos lá. Eu vou... Putz, que difícil, cara. Eu já amei esse palpite pelo Jonatas, cara. O que eu falar é qualquer nota aqui. Eu vou... Eu vou de empate. Vai empatar. O Atlético Paranense tá meio sem prumo. Sem prumo, sem treinador. E ó, vamos falar que o Rogerão ia cair como uma luva, hein? Não é por nada, mas vamos lá. Opa! Né? Tem, tem. Tem o perfil. Fluminense. Cara, o Fluminense tá começando, né? Tá começando aquele momento do Diniz, que dá aquela caída, né, Chico? Você conhece. Fluminense-Bahia. Tem sofrido muito, assim, não que seja desculpa, né? Mas, assim, o Marcelo e o Alexander fazem uma falta absurda, né? Cara, eu acho que o Bahia, o Bahia surpreendeu todo mundo aí no meio de semana. Uma vitória que ninguém tinha conseguido. Uma vitória não, porque quando é Bahia é triunfo, né? Um triunfo que ninguém tinha conseguido ainda conquistar nesse Brasileirão, né? Derrotar o Palmeiras. Mas, uma hora o Fluminense precisa voltar a jogar bem, a ganhar. Eu acho que vai ser nesse final de semana. Então, eu vou de Fluminense. Cara, é aquilo. O Bahia venceu o Palmeiras. Tá de parabéns. Mas, eu vi o jogo completo. E eu sei que, se o Palmeiras estivesse minimamente preparado ofensivamente, o Palmeiras teria feito três gols no Bahia com facilidade. O Palmeiras perdeu muitas oportunidades. Várias vezes chegou com superioridade numérica perto da área. O Arthur escorregou numa bola bizonha e quase se machucou com o Tabata entrando sozinho do outro lado. Então, tipo, o Palmeiras perdeu muito gol. Eu acho que o Fluminense não vai perder tantos gols assim em casa. Fluminense. Cara, vocês têm razão em todos os comentários que vocês fizeram. Mas, algo que tá me incomodando após essa vitória, o triunfo do Bahia contra o Palmeiras, é a história, assim, eu li até um texto do nosso parceiro. Um abraço pra ele, PVC. Ah, a data FIFA tirou o último invicto do Brasileirão. Porra. O Bahia ganhou! Calma, o Bahia também tinha desfalque, entendeu? O Bahia tinha seis desfalques. O Bahia ganhou. O Bahia ganhou. O Bahia ganhou. O título do PVC é Data FIFA ajuda a tirar a invencibilidade do Palmeiras. A Data FIFA ajudou a tirar a invencibilidade do Palmeiras. Não é nem uma mentira, é muito melindre. O Bahia ganhou, tá tudo bem, gente. Mas que a Data FIFA ajudou, ela não tirou sozinha. Se o Bahia tinha desfalques também... O Palmeiras não jogou com quatro titulares. Não, e o Bahia tinha seis desfalques. Sim, mas aí é que eu... Você não é desculpa não, Dimas. Você não é desculpa não. Não, não, não é desculpa. O Bahia ganhou, o Bahia ganhou. Aqui vai ser, ó. 100%. A gente falou tudo isso, mas no final das contas, eu vou de Fluminense também. Quatro bolinhas para o Fluminense. Porque o meu comentário é como se eu for ver com o Joe. Com o que o Joe falou aí. Ou seja, o Fluminense não vai ganhar. Muito melindre, hein, meu. O Bahia mereceu ganhar, parabéns. O super treinador, a Bela Ferreira, tem sete dias aí para montar o time sem esses quatro jogadores. Não conseguiu. Perdeu, perdeu no Bahia. O jogo foi o famoso, a bola pune. Quem não faz, toma. O Palmeiras perdeu um monte de gol, aí eu fui lá no final do jogo e ganhou. E ainda teve um gol anulado ainda, o Bahia mereceu. A bola entrou, hein, cara. A bola entrou e os caras não deram. Eu não tenho certeza ainda. Não entrou. Vai lá, Joe, eu acho que não entrou, sabia? Vamos lá, próximo, senão esse bola de cristal vai ser o maior da história. Fortaleza e Atlético Mineiro. Fortaleza que, ó, cara, o Cruzeiro é tema para um próximo puxeto, hein, cara. Fortaleza que ganhou do Cruzeiro fora de casa e o Galo empatou. Bom jogo. Vai lá, Joe. Estresse de Luiz Felipe Escolar, eu não lembro agora. Ele estreou nesse meio de semana? Já foi, já foi. Ah, então é o seguinte, é o que eu sempre falo. O Fortaleza, se ele tem dificuldade de ganhar no Sul e é um ótimo clube, ele tem que ganhar em algum lugar. E é no Nordeste. Vitória do Fortaleza aqui. Pô, o Fortaleza tem dificuldade de ganhar no Sul, mas ganhou na última rodada, né? Ganhou. Ah, mas uma vitória fora de casa no campeonato? Décima primeira rodada? Já tá igual o Coringão, e o Coringão ganhou no mesmo estado que a Bita. Então, tá bom. Eu não sei o que eu vou falar agora. Ai, 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 Fortaleza e Galo. Empate. É óbvio, né, Johnny? Assim, não deu tempo ainda de Luiz Felipe Escolar e colocar a essência dele no Galo, né? Mas perder ele não perde, né? Competição, competição, competição. Vai empatar. Fortaleza, infelizmente, vai enfrentar uma Fortaleza aí complicada. Se não, ganhava. Se não ganhava. Se fosse o time do Codê, dava Fortaleza. Esse jogo tá com muita cara de empate mesmo. Eu vou de empate. Muita, né? Muito, muito cara de empate. Olha, é o jogo talvez também pro Jones reabilitar aí na tabela do Bola de Cristal, caso de Fortaleza. E Cruzeiro e São Paulo, hein? São Paulo vem numa espiral positiva e o Cruzeiro negativo. Mais ou menos. Eu começo. Vai dar Cruzeiro. É isso que eu ia falar. Olha, olha, olha a freguesia histórica, hein? Olha a freguesia histórica. Vai dar Cruzeiro. Vai dar Cruzeiro. Eu vou no Cruzeiro nessa também, eu vou no Cruzeiro. Vai recuperar. Ih, rapaz. Não tô entendendo. Então, não, Cruzeiro tá em queda livre. É só porque pega o São Paulo aquela porcaria, vocês falam que vai ganhar? Não, mas fica à vontade. A gente ajudou você aí pro palpite ficar livre. Liberamos. Esse jogo tá com cara de São Paulo. Vou falar pra vocês. Esse jogo tá com cara de São Paulo. Tem o histórico, né? Tem aquele velho ditado de que São Paulo e Cruzeiro é sempre seis pontos garantidos pro tricolor. Eu acho que o São Paulo vence a primeira fora de casa. É mesmo? Eu não sabia dessa. É. Essa mística. Cara, o histórico é surreal. É um dos mais desequilibrados do Brasil. É, porque o Rogério Ceri fazia gol no Cruzeiro toda rodada. Tinha essas coisas aí. Não, não. Não é recente. É histórico. Ninguém lembra mais disso. Pode ser. Fala aí, Jô. Cara, é um privilégio votar... Mas aquela bola do Giovanni custou essa parada aí. Não, não. No brasileiro. No brasileiro. No brasileiro. É um privilégio votar no jogo do São Paulo depois do Chico, né? Até facilita a minha vida. Eu não vou nem pensar muito, não. Vitória do São Paulo. Se ele falir isso, tá falado. Vamos, Dimas! Tá vendo? Vamos, Dimas! E aí, vai lá o jogo empate. Esse aí, todo mundo vai assistir com carinho. Sábado, nove da noite, hein? Opa! É, meu garoto. Horário alternativo. Sábado, nove da noite, gostoso. Vamos lá, agora o confronto da rodada. É o confronto da rodada, pai. É o confronto da rodada. Primeiro e segundo colocados na tabela. Botafogo primeiro, Palmeiras segundo. Mas o jogo é em São Paulo, no Allianz Parque. Palmeiras e Botafogo. Quem começa? O Dimas. Meu Deus, senhor. Ó, com pés no chão, tá? Com pés no chão. Pés no chão e cabeça nas nuvens, né, Dimas? Não, não. Mas eu vou falar. Normalmente, normalmente... Esse Palmeiras do Abel não perde duas seguidas. Acho que tem uns três anos, né? Então, assim, eu não vou acreditar que vai perder duas seguidas. Esse time, normalmente, é movido a esse tipo de desafios. Eles respondem depois de um tropeço. Eu acredito que o Palmeiras vai ganhar. Não, eu tenho certeza que o Palmeiras vai ganhar. Até porque, se perder, fica complicado, né? Começa, fica complicada ali a tabela. Porque abre oito pontos o Botafogo, né? Eu acho que vai dar Palmeiras e o Botafogo, eu acho que vai vir pra cá pra empatar, sinceramente. Vamos ver se o Palmeiras vai conseguir resistir aos contra-ataques do Botafogo, que é um time muito arrumado. É um time que sabe o que tem que fazer em todos os jogos, né? É, cara, baita trabalho do Luiz Castro. Confio muito no trabalho do Botafogo, acho que o Botafogo é muito competente, mas é aquilo, né? São duas máximas. O Abel adora esse clima de nós contra eles e agora ele tá injustiçado por conta da data FIFA, injustiçado porque a bola entrou e tudo mais. Ele pode criar esses argumentos bélicos pra motivar o Palmeiras. E é quase impossível o Palmeiras perder dois jogos seguidos, né? É uma coisa que não acontece há, sei lá, mais de um ano. Talvez mais de dois, né? É, o ano passado não perdeu esse ano também não. Tem que ir pra 21, talvez, mas eu não lembro. Sim, e por último, o Botafogo, da última vez que veio no Allianz, tomou 4, se eu não me engano, né? Foi 4x0 pro Palmeiras, foi um pouquinho acachapante. Mas era outro time, né? Mas eu vou botar... Começa o Luiz Castro. Eu vou botar fé, eu vou botar fé, vai ser empate. Vou botar fé, vai ser empate. Vou botar fé, vai ser empate. Turma, o futebol não possui regras e leis e antecedentes antes de um jogo, cara. Se o Palmeiras não perde há dois jogos, há dois anos, uma hora vai acontecer. E essa hora chegou, é botar fogo. Isso é verdade. Fogão. Ó! Uma hora acontece, cara. Rapaz, tem um ponto. Tem um ponto. E o Botafogo vai chegar a impressionantes 30 pontos em 12 rodadas. Só isso, tá? Posso propor uma coisa aqui, meu? Se todos concordarem, 4 bolinhas pro Grêmio pra gente ganhar tempo. Porque o Curitiba não é legal. Ah, bora. Podemos, podemos? Bota o bolinho pro Grêmio. Podemos. Vai. Mas aí vai ter que ser 4 no Flamengo também, hein? Não, 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 não. 4 no Flamengo não. Não, não, não. Olha. Acabou de tomar 4x0, quer pagar de pimpão. Putz, caralho. É o efeito caixinha? Eu acho que o Joãozinho assistiu com mais afinco aí o jogo de Santos e Corinthians. Irmão, é duro, hein? O negócio tá feio ali. Assim, uma coisa é você ser neutralizado e dominado pelo Palmeiras, pelo Galo, pelo Flamengo. Tudo bem. Agora você ser dominado em casa pelo Corinthians, cara, na moral. E vai estar portão fechado. Não sei nem se vai ser na Vila esse jogo aí. Não dá. Mas isso é positivo. Eu acho que isso é até bom. Porque é muito moleque no time e acaba... De verdade, é muito moleque, às vezes sem torcida, acaba a pressão ficando menor. Sei lá. Que coisa maravilhosa. Mas vai, 4 pra cada lado aí. É Paulo Turra comandando o Santos ou não? Paulo Turra. É a informação do dia, né? Paulo Turra é o técnico do Santos. Quem começa o Santos e o Flamengo é o Chicão. Vai, Chic. Pode ir. Não, o Flamengo. Não tem, cara. Na boa. Se o cara não ganhar do Santos, ele tem que ser mandado embora e o Flamengo tem que trazer o Jorge Jesus. Chega, cara. Não dá. 4x0 pro Red Bull. E aí vai empatar com o Santos, cara. Não dá, velho. Olha, não dá. Não, não tem a menor condição do Flamengo não ganhar do Santos com portas fechadas. Cara, é que é o seguinte. O Flamengo tomou 4 do Bragantino, mas o Bragantino é um time que está jogando futebol. É um Bragantino que tem um time talentoso, está jogando bem. O Santos não tem nada, cara. O Santos não tem estrutura. O time titular não tem nenhuma confiança. Não dá pra confiar no quê no Santos pra ganhar do Flamengo? Não tem como. Não dá, não. Não dá. Por que 4 bolinhas no Flamengo? Eu não votei. Eu não votei. Você vai votar no quê? Eu não votei ainda também. Flamengo eu não votei. Vocês vão votar em quem? Não, eu não acredito. O Chicão, a gente vai buscar essa liderança. Os caras estão fazendo showzinho. Eu não votei. Fala o seu voto aí. Vota, Johnny. Vota, Johnny. Empate. Vota. Eu não sei os seus votos. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Vem, Dimas! Vem! Bia, tira duas bolinhas do Flamengo, por favor. Ô, John, os caras estão deixando a gente sonhar. Não deixa sem nada. Bia, logo você. Os caras foram de Cruzeiro. Os caras não estão indo de Flamengo. Bia, Bia. Confia no trabalho do Tu, Bia. Trabalho. O cara chegou longe lá. Acabou de chegar. Acabou de nem ter pisado na cidade de Santos ainda, cara. Cara, assim, na boa, a gente acha que, obviamente, a gente sabe que impacta, mas acho que a gente não tem a menor noção do que o caso do Eduardo Bauerman lá. Tipo, cara, é uma bomba isso aí. Tá tudo errado no Santos, cara. Sério. Ninguém deve mais confiar em ninguém, cara. Sabe? Deve estar. Deve estar um clima horroroso. O baterista da minha banda, da Alagang, que o Dima citou, ele é Santista. Ele virou pra mim e falou, cara, pensa na saga do Santos. O Maicon vazou. O Bauerman tinha que estar preso. Tipo, olha a situação dos caras, tá ligado? Tipo, é bizarro, é bizarro. O momento do Santos é a vitória do Flamengo. Que absurdo isso. Só pra não deixar passar batido, porque o Chico gosta, e ele fica chateado quando eu falo isso, o Santos vai empatar, porque o novo técnico é discípulo, né? Então, ele vai conseguir trazer algo relevante. Ah, não. Que babacinho. Pode seguir pro Bragantino em Goiás. Para com isso. Nossa. Pode seguir pro Bragantino em Goiás. Ciclo dentro. Nossa, que amor platônico chato. O Chico gosta, ele fica bravo quando eu faço. E o próximo jogo, hein? Gente, vamos falar sério aqui. Bragantino que vem com moral pegar o Goiás em casa, Joe. Bragantino. Não vou nem pensar muito. O Goiás é muito forte em casa, mas fora de casa, não muito. Eu vou de Bragantino também. Empolgou o Bragabu. E vamos lá, vamos lá. Além do Bragantino empolgar, o Goiás ganhou do Vasco, mas jogou nada também, né? Nada. O Vasco, esse desastre todo, o Vasco jogou melhor no primeiro tempo, teve um monte de chanto. O Vasco tá com... Além de todos os problemas, o Vasco tá com azar. Tá com azar. Absurdo. É. Absurdo, cara. Tá com azar. Tá perigoso, hein, cara? Tá perigoso. Tá ficando perigoso. 6 pontos do Vasco na padela. O Goiás ganhou do Bragantino. Todo mundo de Bragantino? Todo mundo. 4 bolinhas pro Braga. Beleza. Mas, ó, 3 unanimidades nessa rodada, difícil de acontecer. Então, você que tá assistindo o Bola de Cristal, acho que dá pra fazer uma fézinha aí nessa rodada, hein? Pelo menos em alguns jogos. Tem coisa aí. E acho que vai ter mais um com 4 bolinhas. Vamos ver. América, Mineiro e Inter. Eu começo. Inter deu uma empolgadinha, né? O Inter deu uma melhorada. Tá ganhando, né? Mas empolgar é forte. A controvérsia, é. E o América não anda bem no Brasileirão. É difícil de palpitar. Eu já falei muito empate. América, Mineiro? É, pra mim, é o jogo com mais cara de empate nessa rodada. Empate. Eu vou de América, hein? Tô com o Joãozinho nessa. Vem, vem, Coelhão. Cara, eu vou pegar o que a vida me dá, né? Internacional. Ó. Bom. Boa, boa. Cada um pra um lado. Tivemos bastante opção aqui de voto. Eu achei que todo mundo ia no empate, na realidade. Mas, beleza. Tá justo. E agora? Será que são 4 bolinhas no Vascão? Sob nova direção, Vasco e Cuiabá. Pode botar a minha aí, ó. Pode botar a minha. Eu vou de Vasco também. Bota a minha bolinha aí no Vasco. Eu vou de Vasco também. Acabou a crise. Acabou a crise. O Cuiabá empatou com o Corinthians fora de casa com o gol do Davidson. E o Davidson tava suspenso contra o Botafogo. Ou seja, volta novinho em folha pra correr e resolver mais uma partida. Vai lá, Cuiabá. O Vasco não sabe nem o que vai fazer. Meu Deus! Cuiabá. Olha o Dimas jogando fora, o Bola de Cristal. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu assisti o último Bola de Cristal pra fazer a contagem. O Dimas falou exatamente esse discurso, cara. Isso é consistência. Exatamente o mesmo discurso do Davidson. Obrigado. E o Corinthians e o Cuiabá, né? Eu vou de empate. E o Davidson fez o gol. Falta só a bolinha do Cuiabá ali. Só que você não contava com o Juan com R. E o Coringão que empatou. Bom, então, falta só uma bolinha do Cuiabá ali pro Dimas, porque o Chico foi de empate. Então, ficam duas bolinhas pro Vasco e uma bolinha para o Cuiabá. Enquanto essa bolinha não aparece, eu vou recapitulando aqui o que foi dito nesse Bola de Cristal. O Atlético Paranaense é favorito contra o Corinthians. Obviamente, né? Arena da Baixada e tudo mais. Luminense amplo, favorito contra o Bahia. Nossa, Fortaleza, só uma bolinha, mas é favorito contra o Galo. Cruzeiro e São Paulo, o resultado mais provável é o empate. O Palmeiras, olha lá, hein? É o fator casa, talvez. Favorito contra o líder Botafogo. Grêmio favoritaço. Contra o Coxa, que é terrível. Flamengo contra o Santos. Na Vila, portões fechados. Domingão. Bragantino. Amasso Goiás. América Mineiro, favorito contra o Inter. E Vasco, favorito contra o Cuiabá. Os palpites estão feitos. A sorte está lançada. E, ó, se eu acertar de novo o sete, eu paro, hein, pai? Tá louco. Aí vai ficar lindo. Tô abrindo uma margem legal. Já são três palpites na frente do segundo colocado. Passa um pouco dessa sorte aí pro Vasco, cara. O Vasco tá precisando. Gosteiro Vascão. Gosteiro Vascão. Mas, esportes, muito obrigado pela companhia. Mande os seus palpites também aqui nos comentários. Quem leva e quem não leva. Muito obrigado pela audiência de vocês também. Se não for pedir muito, deixe seu like, se inscreva no canal. E até semana que vem, segunda-feira. Toda segunda, meio-dia, tem episódio na íntegra e ao vivo do Puxeta aqui no YouTube da SPN. Demorou? Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho